Superior Tribunal de Justiça mantém revogação de outorga do serviço de radiodifusão em Garça, município de São Paulo, após vencedora de edital não resolver irregularidades apontadas pelo poder público. A Fundação venceu o processo seletivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação e em 2015, ao apresentar documentação necessária para iniciar as transmissões, recebeu por meio eletrônico a resposta de que havia problemas com os documentos. Em 2018, o Ministério revogou a homologação do resultado do processo seletivo, dando direito ao segundo colocado porque a Fundação apresentou fora do prazo a documentação solicitada. Ela alegou que não foi oficialmente informada de que a comunicação do processo seria realizada exclusivamente por meio eletrônico. Por esse motivo, não teria respondido às solicitações. Para o relator no STJ, ministro Benedito Gonçalves, o fato de a Fundação ter utilizado do peticionamento eletrônico quando apresentou a documentação, demonstra que ela sabia que o processo estava tramitando pelo sistema eletrônico. Para ele, uma vez que a comunicação foi regular e a Fundação não solucionou os problemas constatados, não há ilegalidade ou abuso de poder no despacho que negou a instalação do serviço de radiodifusão em Garça. A primeira sessão seguiu o relator, negou o mandado de segurança da empresa e manteve a decisão administrativa que revogou a outorga de serviço à Fundação.